Música Dias de movimentação intensa no campo sede da UFSM é que desde o dia 30 a universidade recebe os aprovados da primeira edição do Sisu 2019 a maioria deles chega acompanhado dos familiares e passa pela entrega de documentos, análise, confirmação de vaga e matrícula Se estiver tudo certo com a documentação, o sonho de entrar na UFSM se torna realidade A instituição oferta 3.331 vagas em seus 4 campi para os 88 cursos de graduação Os aprovados do Sisu para os campi de Santa Maria e Cachoeira do Sul ainda podem confirmar vaga no dia 1º e 4 de fevereiro no prédio do Centro de Convenções do Campos de Santa Maria Para o Campos de Palmeiras das Missões, os candidatos classificados deverão comparecer no dia 1º de fevereiro e no Campos de Frederico Westphalen no dia 4 de fevereiro Quem não foi selecionado pode ainda participar da lista de espera A adesão pode ser feita na página do Sisu até o dia 5 de fevereiro Esses alunos serão convocados pelas próprias instituições de ensino a partir do dia 7 de fevereiro Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma